O prazo de atualização cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família foi prorrogado por um mês. Os municípios que deveriam concluir o cadastramento até a próxima quarta-feira, dia 29, tem agora o prazo estendido até o dia 29 de março. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a adoção de um novo sistema de senhas deixou o cadastro único indisponível por duas semanas. Por isso, há necessidade de adiamento.